Agora, por que advogado? Mano, eu acho que o direito acaba tendo muito presente na nossa vida. A gente aprende direito criminal pela porta dos fundos. Você vai vendo os BO acontecendo na quebrada, vai falando sobre os artigos, vai aprendendo a somar a pena, a contabilizar a pena. A gente faz a dosimetria já dentro da cadeia. Você vai aprendendo um pouco sobre execução penal, sobre quando o cara vai sair, a progressão de pena. Então, pela porta dos fundos, você vai tendo um acesso ao direito. E ainda mais, querendo ou não querendo, tem um programa jornalístico, espirra-sangue, que vai falando como deveria ter sido condenado, julgado e tal. E vão falando sobre leis. Então, é um assunto que é muito comum na sua vida. E aí vai despertando um pouco do interesse. Aí, com isso, o Hamilton foi o primeiro entre nós a se tornar advogado. Então, já era algo comum. E ele sempre falou, porra, você e a Fátima têm mó... Ele tinha feito a faculdade primeiro e falou, mano, vocês têm mó inclinação para o direito, mano. Entendeu? Essa questão sociológica que o rap debate, a maneira que vocês batem de frente com o sistema, com as questões sociais, tem muito a ver com o direito. E aí a Fátima foi, começou a se dar bem. Eu fui, a primeira vez que eu fui, eu fiquei um dia. Eu fiquei, eu cheguei sete horas e quando deu oito e meia, eu falei, Fátima, eu não vou ficar nessa porra, não. Mano, as ideias não davam, o clima... Era, mano, era Bolsolândia, mano. Todo mundo bolsou-mine e não era nem a época do Bolsonaro. Era bandido bom, bandido morto, CPF cancelado. Então, aquele clima ali, porra, não diria que me assustou, mas eu falei, pô, mano, eu não faço parte disso aqui. Eu falei, caralho, então, para eu chegar ao ponto de um dia poder defender um dos nós, eu tenho que passar por aqui? Puta, eu falei, caralho, eu não estou no ânimo, não estou no pique. E aí eu não fiquei. Aí um ano depois eu falei, não, não. Eu fiz uma palestra, falei com os moleque lá na Fundação Casa, eu falei, não, eu tenho que ir, eu vou lá e vou passar nessa porra, vou enfrentar. E fui de novo. Aí nessa outra classe, tudo bem, tinha o mesmo clima, mas não era tanto, entendeu? Era um clima mais assim, você fica no teu canto, eu no meu, ninguém fica debatendo, ninguém perde muito tempo. Quando tinha os debates, cada um sabia a opinião do outro. Classe de direito, tem polícia, tem quem quer ser delegado, enfim. O direito no Brasil é feito para massacrar pobre, o código penal é feito para favelado, entendeu? É para aprisionar favelado. Então, eles têm essa mentalidade. O cara sai da periferia, ele entra na classe de direito, ele não é mais favelado, entendeu? Ele já acha que aí já começa nós e eles, entendeu? Aí vem o professor de direito, começa a falar um monte de groselha, entendeu? Sobre a senha punitivista, dando vazão a essa mentalidade de punitivismo. Então, com o tempo, isso vai te incomodando. Porém, aí você também vai se acostumando, vai fazendo a tua, dando a sua opinião quando necessário, não perdi há muito tempo. E fui ali focado, fui focado. E falei, mano, vamos que vamos, e aí conseguiu. Aí, depois de um tempo, fomos lá, passamos na prova, que para mim era a cereja do bolo, realmente, poder falar, ó, exatamente o cara da periferia, que foi alijado da educação no período que deveria ter estudado. Você tinha quinta série, né, velho? Tinha quinta série. Aí eu fiz um supletivo acelerado, para você ver que o bagulho é louco. Estava lá na porta do Fábio, irmão da Fátima, e a gente já tinha tentado fazer aqueles institutos universal brasileiros, sei lá, aquelas porras, mas não dava. E aí colou um mano, o nome dele é Grilo, fazão. E aí, Eduardo... Sim, eu lembro que você andava com ele. Não, não. Ah, é outro, é outro? Ah, tá, outro. Outro grilo. Outro grilo. É, outro grilo. Aí ele falou, pô, eu fiz aí um supletivo acelerado. Eu falei, pô, mas esse bagulho aí vale no Mac? Falou, não, vale. Falei, ah, demorou, então, vamos lá fazer essa parada. Aí colei em seis meses. Fazendo barulho. Eu não sei nem se foi seis meses. Terminei lá, cheguei lá, falei meu nome, já passei. Já terminou? Era rápido. Realmente era um supletivo bastante acelerado. E aí eu até tinha minhas dúvidas. Falei, pô, essa porra não deve nem valer no Mac, mano, porque é tão rápido, né, mano? Pô, fiz um supletivo que não vale nada. Não sei, eu ainda fiquei na dúvida assim, mas demorou. Fomos lá, fizemos. Depois entramos na faculdade e marcha. Fomos que fomos e lutamos contra tudo e todos lá. Porque não é fácil, não é fácil você conseguir assimilar o estudo com não só carreira, mas como trabalho. Porque, assim, o cara que é privilegiado, o playboy, aquele que recebe as heranças da vida dele lá, ele é um maluco que estuda o dia inteiro. Agora vai conciliar o trabalho do dia inteiro, o período que você está dentro de um ônibus, de um trem, de um metrô. E tem mais, e a vivência cultural dentro de casa? O pai, às vezes, é advogado, o avô, já usa os termos. Porra. Né? Tem isso também, que desde pequenininha a criança está ouvindo os termos. E direciona, se você me perguntar hoje, ah, qual a maneira de estudar direito? Eu vou saber te direcionar, vou falar, eu vim por aqui e para mim surtiu efeito. É verdade. Obviamente. Tal curso, tal pessoa. Exatamente. Ah, eu vou falar para você, ó, deixa eu te explicar. Faculdade particular, aquela que eles empurram a gente para fazer, tem conteúdo porra nenhuma para você passar na prova da UAB. Você vai ter que fazer um curso por fora, eu tive que fazer. Tanto é que quando eu comecei a fazer os simulados, para ver qual que era o meu nível, aí, porra, eu estava ali com o meu conteúdo da minha faculdade lá, praticamente do Grajaú, né? Aí, quando eu comecei a fazer os simulados, 5%, 10%, aí você fala, caralho, fiquei cinco anos naquela porra, não sei. Eu aprendi nada, sou muito burro. É, não, fora que você se sente assim, você fala, caralho, mano. Os moleques ficam falando, pô, você é da hora e pá, tem uma mentalidade boa, foi, pô, mas no direito eu não manjo nada. Falei, não, tem algo errado. Aí que eu comecei a entender a engrenagem. Você está lá cinco anos para pagar mensalidade, não está para absorver porra nenhuma. Aí, beleza, fui lá, fiz meu curso, passei. E aí, o dado mais importante, porque teve outras pessoas que passaram comigo, eu não passei para ir procurar emprego. Eu passei justamente que, em primeiro lugar, eu queria dar esse exemplo para a favela, e a Fátima já tinha um escritório dela lá, e atuar com ela nas questões. Mas tem mano que passou para tentar procurar um emprego numa grande empresa. Aí você chega lá, todo feliz da vida, doutor, pá, que é o meu currículo, o cara bate o olho e fala, mano, essa faculdade aí lá da quebrada, mano, faz uma pós-graduação. Se você não fizer uma pós-graduação, para nós não vira. Ah, faz aonde? Ah, faz lá na PUC, 50 mil. Caramba, mano. Sempre seletivo. Sempre eles vão falar, você não é daqui. Já começa pela faculdade também, né? Não, na hora que ele bate o olho e vê de que faculdade você vê, ele fala, mano, pode ser doutor, pode ter passado na UAB, mas para mim você não trabalha. Ah, não trabalha. Porque a faculdade é como se falasse, ó, se você fez essa faculdade, significa que você não é um dos nossos, você não é da nossa classe social. Você veio da favela, então não quero você aqui. Agora, para a gente dar uma maquiada, para a gente aceitar, vai lá na PUC, paga 50 mil, entendeu? Aí você pode estudar, aí você pode trabalhar com a gente. Aqui a gente descarta os convidados pela faculdade, é o contrário. Quando o convidado vem aqui, mete logo, formado em FAAP, por desenho, já vem, rasga, joga fora. a gente faz isso, porque os caras metem o currículo mesmo, é os cursos mesmo, FAAP para cima. Vou tirar meu óculos aqui, que o sol acabou. Tá bonita a quebrada, né? É, que os caras devem ter a fanboy, o Eduardo quer fazer um estilo gangster, não é, que o sol estava no olho, aí o cara míope já não enxerga normal, com o sol no olho. Eu vou tirar meu óculos aqui, e vou tirar meu óculos aqui.